Proteção à vida, incolumidade física das pessoas e a melhor fluidez possível no trânsito, além de evitar acidentes, são os principais objetivos da operação de trânsito realizada em todo o estado de São Paulo, nesses dias de feriado. E desde as 14 horas da última quinta-feira, foi deflagrada em todas as rodovias do estado de São Paulo, a Operação Semana Santa Tiradentes. Com isso, 4 mil policiais de todo o efetivo do estado de São Paulo estão trabalhando nos mais de 22 mil quilômetros de rodovias em todo o estado. A operação se estende até às 11 horas e 59 minutos da próxima segunda-feira. E com isso, a polícia pretende diminuir os acidentes ocorridos em todo o estado se comparados ao mesmo período do ano passado. São esperados nas rodovias da região mais de 320 mil veículos. E para o melhor andamento desta operação, ela foi realizada em parceria com a Secretaria Estadual de Logística e Transporte, conjuntamente com o DER, a DERSA, a Artesp e as concessionárias de rodovias. Durante toda a operação, os policiais permanecerão em regime especial de trabalho, com redução de folgas, além do emprego do efetivo administrativo em apoio, e fazendo com que os policiais atuem diuturnamente nas rodovias do estado, com um aumento de 80% da presença policial nos horários de maior volume de tráfego.